Bem-vindos ao Chão de Estrela! Ah, que esse cara tem me consumido A mim e a tudo o que eu quis Com seus olhinhos infantis Com os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer Eu estou pra o que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele sai Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas uma mulher Uma mulher Uma mulher Eu sou apenas uma mulher